Você já pensou em criar o seu próprio podcast? Se sim, você já deve ter percebido que existem dezenas e mais dezenas de serviços pra você poder hospedar o seu conteúdo. Mas a grande maioria deles ou não tem um plano gratuito, ou quando tem, ele é extremamente limitado. E a grande maioria ainda cobra em dólar, o que pode ficar bem caro bem rápido. Mas e se você quiser hospedar o seu próprio podcast? Tem como? Tem sim, e é muito mais simples do que você imagina. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o Podcast Generator, um serviço que você pode instalar no seu próprio servidor pra poder hospedar o seu podcast. E pra isso, eu vou contar com a ajuda do nosso apoiador, a Hostinger. Por lá, você consegue contratar uma hospedagem pro seu próximo site, blog, ou até mesmo o seu próximo podcast, e com ótimos preços. E se você utilizar o cupom DIOLINUX no carrinho de compras, você consegue ainda mais desconto. E todas as hospedagens contam com uma garantia de 30 dias. Então, se você não gostar por algum motivo da plataforma, você pode pedir todo o seu dinheiro de volta. Mas, honestamente, eu acho que você não vai precisar não. Pra conferir todos os planos da Hostinger, é só clicar no primeiro link que tá aqui na descrição. Pra instalar o Podcast Generator na Hostinger, é bem simples. Pra isso, você vai entrar aqui no painel de controle, no seu HPanel, e você vai entrar aqui no seu site, vai vir até aqui embaixo, na opção site, e clicar em autoinstalador. Aqui, inclusive, você consegue ver que eu já tenho o Podcast Generator instalado, que é o que eu vou usar pra mostrar aqui pra vocês, mas é bem simples pra você instalar. Você vai vir aqui nessa opção outro, clique em selecionar, ele vai mostrar aqui uma lista de vários aplicativos que você pode instalar. Você pode pesquisar aqui por Podcast Generator, clique em selecionar, e ele vai aparecer essa janelinha aqui, onde você precisa preencher mais algumas informações. Aqui você vai colocar o título do site, que pode ser Podcast Generator mesmo, o e-mail do administrador, o nome do usuário, a senha do administrador, aqui o caminho de instalação, aqui no meu caso é craveiro.com.br barra Podcast Generator. Então, eu preencho Podcast Generator aqui. E depois você tem que escolher um banco de dados. Se você já tiver um banco de dados criado pra poder utilizar no Podcast Generator, você pode selecionar aqui. Se você não criou ainda, não tem problema, você não precisa fazer isso antes. É só você manter aqui em criar novo banco de dados e preencher a senha desse banco. E pronto. É só você clicar em próximo e ele vai instalar automaticamente pra você. Agora, pra gente acessar o Podcast Generator, é só a gente entrar aqui nessa URL que a gente escolheu. Eu vou clicar aqui e ele já vai abrir o Podcast Generator pra mim. Esse aqui é o site que vai estar disponível de maneira pública pra quem quiser acessar o seu podcast, mas eu já vou mostrar como você consegue customizar várias coisas daqui. Aqui no menu superior, você tem três opções. A opção de Home, a opção de Categorias, que eu também já vou mostrar como faz pra mexer nisso aqui, e a opção de Admin, que é onde a gente vai entrar. Clicando aqui, ele vai cair na tela de login, onde você precisa preencher o seu usuário e a sua senha. E assim que você fizer o seu login, você vai cair nessa tela aqui, que é o seu painel de administração. Essa primeira tela aqui é a tela de Home, onde ele vai mostrar basicamente todas as novidades do Podcast Generator. Cada vez que sair uma nova versão, você vai conseguir acompanhar por aqui pra saber exatamente o que tem de novo. Eu vou mostrar cada uma dessas opções aqui em cima pra vocês, mas eu vou mostrar um pouco fora de ordem, que é o que eu acho que faz mais sentido pra você ir configurando o seu podcast. A primeira opção que eu recomendo que você altere é essa opção aqui de Podcast Details. Você vai clicar aqui e só tem uma opção, que é de Change Podcast Details. Clicando aqui, você vai ter algumas informações pra você customizar. Nessa tela aqui, é onde você vai preencher algumas das informações mais importantes do seu podcast. É aqui que você vai definir o título do seu podcast, a descrição, o nome do autor e várias outras informações. Mas aqui eu tenho um alerta pra fazer pra você. Esse endereço de e-mail do autor, ele é um endereço de e-mail público. Então você coloque um e-mail que você não tem problema, que as pessoas acessem, porque ele precisa ser público, pra na hora de você cadastrar o seu podcast em outras plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Spotify, Pocket Casts e vários outros. Porque é através desse endereço de e-mail que você vai conseguir confirmar que é realmente você que tá colocando esse podcast lá. Então fica esse alerta. Depois que você preencher todas essas informações aqui, é só você clicar nesse botão de Submit. Depois, o segundo menu que eu recomendo você alterar, é essa opção aqui de Podcast Platform Settings. Se você clicar aqui, você consegue ver que tem duas opções. A primeira que a gente vai dar uma olhada é a de Change Cover Art. Aqui a gente consegue ver que o Podcast Generator, ele não especifica um formato de imagem específico ou um tamanho recomendado. Mas se você vai colocar o seu podcast em outras plataformas, eu recomendo você seguir o padrão do Apple Podcasts, que é o mais recomendado em toda a indústria de podcasts. Por lá, a sua imagem precisa ser ou JPEG ou PNG e o tamanho precisa ser 1.400 por 1.400 até 3.000 por 3.000 pixels. Quanto maior a sua imagem for, é melhor porque ela vai ter a melhor qualidade. Então, se possível, faça uma imagem de 3.000 por 3.000 em JPEG ou PNG, aí tanto faz, e você pode subir essa imagem aqui. Depois que você selecionar a sua imagem, é só clicar aqui em Upload, ele já vai alterar a capa pra você. Feito isso, a gente já pode voltar lá pro menu e ver a segunda opção, que é a de Change Podcast Category. Selecionando essa opção, você vai cair nessa tela aqui, onde você pode escolher até três categorias. Essas categorias são as recomendadas pelo iTunes, que basicamente é o Apple Podcasts. Aqui é muito importante que você selecione as categorias que fazem mais sentido com o seu conteúdo, porque é assim que as pessoas vão conseguir achar o seu podcast nas outras plataformas pesquisando por uma categoria, ao invés de pesquisar pelo nome, por exemplo. Você não precisa obrigatoriamente selecionar três categorias, mas se o seu podcast se encaixa em mais de uma delas, você pode selecionar elas aqui e colocar em ordem de importância também. Depois que você fez isso, é só clicar aqui em Save. Feito isso, a gente já pode ir pro próximo item do menu, que é esse item de Episodes. Essa primeira opção aqui de Upload New Episodes, é a opção mais importante, que é onde você vai subir os seus novos episódios do podcast. A gente clicando aqui, a gente consegue ver todas as informações que a gente pode preencher de cada um dos nossos episódios. Aqui, essa primeira opção, é onde você vai colocar o arquivo de áudio e depois você pode preencher título, uma descrição curta, você pode colocar uma categoria. Essa categoria aqui não é a categoria do iTunes, é a categoria do seu site. Então, se você quiser organizar os seus podcasts utilizando categorias, você pode fazer aqui como quiser. Você pode organizar por tema, você pode organizar por tipo de conteúdo, por série, fica a seu critério. Depois, você pode colocar aqui uma data de publicação. Então, se você quiser já fazer o upload do seu episódio do podcast, mas quiser que ele seja publicado só daqui uma semana, você pode fazer isso, e daqui uma semana ele vai ser publicado automaticamente. Depois, aqui tem algumas informações extras. Essa aqui você não precisa obrigatoriamente preencher, mas você pode também. Aqui você pode colocar uma capa específica para o seu episódio. Então, se você quiser que todos os episódios tenham a mesma capa, você pode fazer isso. Mas se você quiser que cada episódio tenha uma capa única, você pode subir ela por aqui. Depois, você pode colocar uma descrição longa, um número de episódio, um número de temporada. Então, se você quiser fazer um podcast de história, por exemplo, onde tem várias temporadas separadas, você consegue fazer por aqui. Aqui você também consegue colocar palavras-chave do iTunes. Você consegue colocar se o seu conteúdo é explícito, se você fala palavrão, se você fala de alguns conteúdos para mais 18, por exemplo. E depois você pode colocar o autor e o endereço de e-mail. Depois que você preencher todas as informações, é só vir aqui, clicar em upload episode, e esperar ele fazer o upload tranquilamente. Pronto, aqui ele já fez o upload para mim, mas como eu coloquei uma data futura, ele não vai aparecer disponível agora. Voltando aqui no menu, a gente tem mais algumas opções. A segunda opção é de visualizar todos os episódios. Então, se você clicar aqui, você consegue ver todos os episódios que você já subiu na plataforma. Aqui ele, inclusive, ele fala as datas em azul são as datas do futuro. As datas em verde são de podcasts que já foram postados. Então, aqui no meu caso, como está em azul, o meu episódio ainda não está no ar. Se você tiver mais episódios, ele vai aparecer toda a lista aqui. Voltando para o menu, depois ele tem a terceira opção, que é de gerenciar as categorias. Você clicando aqui, você consegue criar e apagar aquelas categorias que você pode colocar em cada um dos episódios. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar a categoria como tecnologia. Eu posso vir aqui, adicionar, eu posso deletar essa categoria de 100 categorias, para não ficar ela, porque não faz muito sentido. E depois eu posso colocar em todos os meus episódios, essa categoria de tecnologia. Voltando aqui para o menu, a gente tem essa opção de FTP. Então, se você subir os seus episódios via FTP, você consegue subir vários episódios de uma vez. Você clica aqui em Begin, e ele vai procurar se tem um novo episódio. Como é que eu não fiz nenhum upload, ele vai falar que não foi encontrado nenhum episódio. Voltando aqui para o menu, essa próxima opção é para você baixar os episódios em lote. Se você clica aqui, ele fala, se você quiser baixar todos os seus episódios de uma vez, você vai precisar ter o curl instalado no seu computador. Se você está utilizando o Linux, é muito provável que você já tenha ele instalado, inclusive. Inclusive, aqui no próprio texto, ele já fala isso. No Windows 10, no Mac OS, e na maior parte das distribuições Linux, ele já vem pré-instalado. Então, ele tem esse comando aqui, onde você pode simplesmente copiar, você cola lá no seu terminal, e ele já vai baixar todos os episódios para você automaticamente. Então, se você quiser fazer um backup deles e colocar num SSD externo, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, você consegue fazer através desse comando aqui. Voltando aqui para o menu Episodes, a gente tem uma última opção, que é de você regenerar o seu feed RSS manualmente. Então, se você acabou de subir um novo episódio do podcast, e ele não está aparecendo no seu feed, você pode vir aqui nessa opção, e ele vai forçar a regenerar, e aqui, inclusive, ele já fala, já foi regenerado com sucesso. Agora, a gente já pode conferir essa área aqui de temas e aspectos. A primeira opção é de mudar o tema. Por padrão, ele só vem com um tema aqui, que é o tema Lite. Mas se você baixar algum outro tema, ou você criar o seu próprio, você pode fazer o upload dos arquivos dentro da pasta Fins, e depois aqui você consegue alterar o tema para o tema que você quiser. Depois, aqui no menu, a gente tem a segunda opção de customizar o seu Freebox. Essa opção aqui é referente só ao seu site. Se a gente voltar lá na página pública, a gente consegue ver que aqui na direita, tem essa caixinha falando que isso é um Freebox. Então, se você quiser colocar qualquer informação aqui, você pode. Aqui ele aceita HTML, então você consegue colocar um título, você consegue colocar um texto, você consegue colocar um embed de um vídeo, você consegue colocar uma publicidade, o que você quiser. Se você não quiser utilizar essa área, você pode vir aqui e desabilitar também. Depois, voltando aqui no menu de temas, você tem uma última opção, que é de alterar os botões. Por padrão, ele traz dois botões, que é o botão de RSS e o botão de iTunes. Mais uma vez, se a gente voltar lá na nossa página pública, a gente consegue ver que aqui embaixo do título e da descrição do nosso podcast, tem os botões aqui. Então, se você quiser colocar um botão para a pessoa poder acompanhar pelo Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castbox ou qualquer outro aplicativo, você pode ir colocando os links aqui e ir colocando os botões. Então, é só você vir nessa opção aqui de Change Buttons, e você tem aqui embaixo essa opção de adicionar um novo botão. Então, você coloca um nome, um link, uma classe CSS e um protocolo. Aqui, inclusive, ele fala, deixa em branco se você não sabe o que você está fazendo. Então, se você não sabe o que é esse protocolo, é só deixar em branco e preencher as outras opções. Se você quiser alterar um dos botões que já estão criados, é só você clicar aqui em cima e você vai poder alterar o nome, o link, as classes e o protocolo. Se por um acaso você quiser apagar o botão, aqui também tem esse botão de Delete Button. E por último, a gente pode ir nesse item aqui do Podcast Generator. Aqui, você consegue alterar algumas coisas da própria plataforma do Podcast Generator. Essa primeira opção aqui, você consegue mexer em algumas configurações da plataforma. Você consegue habilitar ou desabilitar o player de áudio e vídeo, você pode habilitar ou desabilitar o Freebox no geral, você pode desabilitar as categorias se você não quiser, você pode desabilitar esses Custom Tag Input e várias outras opções. Aqui, inclusive, uma coisa que eu recomendo demais que você altere é alterar aqui o Time Zone. Porque se você deixar no Time Zone padrão, se você colocar, por exemplo, para o seu episódio sair às 5 horas da tarde, ele vai sair às 5 horas da tarde do UTC. Aqui no Brasil é UTC menos 3, então ele vai sair no horário errado. Então, o ideal é que você venha aqui e altere para a cidade ou para o país onde você está. Depois que você alterar tudo o que você quiser aqui, é só clicar em Submit e pronto. Voltando aqui no menu Podcast Generator, você tem mais duas opções. Essa aqui é de gerenciar usuários. Então, por padrão, você só vai ter o usuário que você criou lá na hora que você estava instalando o Podcast Generator. Mas se o seu podcast você faz com várias pessoas, ou se você tem alguém que vai só gerenciar o podcast para você, você pode criar mais usuários aqui e é só colocar um usuário, uma senha e pronto. E por último, a gente tem esse último item aqui que é de gerenciar integrações. Aqui ele basicamente tem duas opções. Você pode integrar o seu podcast com o Podcast Index. Esse aqui é basicamente um grande repositório de todos os podcasts que estão disponíveis de maneira pública. E depois você também tem uma integração com o WebSub, que é um protocolo utilizado para avisar as plataformas quando tiver um novo conteúdo do seu Feed RSS. Espero que você tenha curtido essa dica e não se esquece de clicar no primeiro link aqui na descrição para contratar o seu plano da Hostinger e criar o seu próprio podcast. E não se esquece também de conferir o nosso podcast, o Diocast, clicando nesse vídeo aqui do lado. Eu te vejo lá.